Música Questão número 2, meu fera, de partículas fundamentais do capítulo de modelos atômicos. Estudo atômico, né? Beleza? Questão SESMAC 2020, barra 1. Nosso material está no vídeo de apresentação do nosso curso. Vai lá e baixa o material, vai ter os simulados também e o grupo de plantão de dúvida. Ok? Vamos lá. Questão fala o seguinte. Para a produção de plutônio, a indústria de armamentos nucleares utiliza água pesada, também chamada de água delterada. Que é o hidrogênio de massa 2. Você sabe que o hidrogênio... Vou fazer aqui, ó. Eu tenho o hidrogênio de massa 1, que é a Xenxen, chama de hidrogênio próton. O hidrogênio de massa 2, que é o deutério. E o hidrogênio de massa 3, que é o radioativo, que é o triton. Beleza? Então eles são o que entre si? Eles são isótopos entre si. Eles têm o mesmo número de prótons. Então todos eles têm um próton. Qual é a diferença deles sabendo que a massa é igual a prótons mais nêutrons? Ah, Sandro, se o número de nêutrons é o mesmo, porque o número de prótons mudou. O número de prótons não, o número de nêutrons, se o número de prótons é o mesmo, porque o número de nêutrons mudou. E mudou para quantos nêutrons? Então eu posso dizer, se a é igual a p mais n, eu posso dizer que n é igual a a menos p. Matemática de base, que é só inverter aí. Não é isso aí, meu fera? Beleza? Vou botar um pouquinho mais para cima aí. Ok? Tudo certo? Então vamos lá. Vou fazer de verdinho aqui. Quantos nêutrons tem aqui? Zero. Porque 1 menos massa menos próton, 1 menos 1, zero. Hidrogênio de massa 2, 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Bacana? Então, a relação da água convencional, que tem um próton, olha só. Presta atenção. A água convencional, ela tem o hidrogênio de massa 1, que é esse hidrogênio aqui, certo? A água delperada, ela tem esse hidrogênio aqui, beleza? Mas todas as duas águas, a proporção é 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Olha aqui, todas as duas aqui, tem 2 hidrogênios aqui, tá vendo? E 1 oxigênio, que não aparece, mas aqui é a mesma coisa que tivesse 1, né? E 1 oxigênio. Então, moral da história, da água convencional, da água normal, para a água delperada, a diferença está no número de nêutrons de hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio deltério, que pode ser representado pela letra D, por isso que tem um D aqui, ele tem 1 nêutron a mais. Então, vamos analisar aqui as questões. Com relação ao convencional, a água pesada possui maior número de prótons? Não. Possui o mesmo número de prótons, porque todos eles só têm hidrogênio. Maior número de nêutrons? Sim. O número de nêutrons aumenta, né? Beleza? Aí, pronto. Os outros estão tudo... Errado. Bacana? Beleza? Qual a questão massa do cara pensar? Valeu. O próximo... O próximo...